Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E meus amigos, nesse ramo do colecionismo de moedas, quem tem um olhar mais atento, mais cuidadoso, sempre sai na frente Basta lembrarmos da moedinha com um contorno na IFIS de 1998 que absolutamente ninguém dava atenção, ninguém havia percebido Até que Edil Gomes trouxe no catálogo e mostrou para nós que mesmo erros que estão circulando há anos podem passar despercebidos E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje com essas moedinhas de 50 centavos Vale a pena lembrar do nosso sorteio gratuito, o primeiro link na descrição, são mais de 5 mil reais em prêmios Exatamente, mais de 5 mil reais em prêmios, primeiro link na descrição, sorteios gratuito Nos ajude a atingir as nossas metas de inscrições a fim de liberar todos os nossos sorteios, beleza? Primeiro link na descrição Bom, vamos lá Lá em 1998 é uma data bem propícia para erros que as pessoas não dão conta, não prestam atenção até que finalmente entram no catálogo Eu vou mostrar uma moeda que ainda não está no catálogo, tá bom? Estão catalogadas as moedinhas de 50 centavos com duplicação na estrela, tá? Em várias datas, incluindo 1998, duplicação na estrela, é uma moeda específica Outra moeda é a palavra centavo duplicada, também catalogada, 1998 não entra no catálogo E também existe um terceiro erro, tá bom? Um terceiro erro, uma terceira moeda que apresenta o Brasil duplicado, também lá em 1998 de modo especial, tá? Vamos focar apenas na moedinha de 1998 Temos no catálogo 3 moedas diferentes com 3 erros diferentes Mas se eu disser para você que existe uma única moeda que apresenta os 3 defeitos juntos, exatamente Esses 3 defeitos em uma única moeda de 1998 que não está catalogada, exatamente Eu vou mostrar para vocês que muitas vezes erros acabam passando despercebidos, tá? E são moedas diferentes Toda vez que nós falamos de Brasil duplo, né? Ou Brasil duplicado de 1998 na moedinha de 50 centavos Nós lembramos apenas dessa moeda aqui em questão Onde o seu reverso é perfeitamente normal, tá bom? Então moedinha de 1998, Brasil duplo, com reverso perfeitamente normal Você não vai encontrar nenhum defeito, nenhuma variante, por assim dizer, no reverso da moeda Lembrando, 1998, beleza? Porém, no mesmo ano existe uma outra moeda, exatamente 1998 com 3 erros que estão catalogados, mas separadamente Aqui é uma única moeda com os 3 erros Então, estrelas duplicadas, perfeito? E todas as estrelas, os globos, inteiramente duplicados A palavra centavo também duplicada, tá certo? Incluindo a data de 1998 também está duplicada Parte ali também do número 5, do número 0 e também o Brasil, certo? Então existe uma duplicação aqui, tanto no anverso como no reverso da moeda Tá bom? Então essa moeda aqui, ela não é catalogada Existe a moeda do Brasil duplo catalogada Existe a moeda com a estrela, com as estrelas duplicadas E existe a moeda com a palavra centavo também duplicada Mas são 3 moedas diferentes A única moeda que apresenta os 3 defeitos, ou seja, a moeda que apresenta os 3 defeitos em uma única peça Ainda não é catalogada, ou seja, passou despercebido aí por muitas pessoas Uma pecinha que é completamente diferente Uma coisa é o Brasil duplo de 98 A outra coisa é a moedinha da estrela, com as estrelas duplicadas Outra coisa é a moeda de 10 centavos duplicada Mas outra coisa ainda Desculpa a redundância das palavras, repetição Mas é a moedinha, uma moeda que apresenta os 3 defeitos, tá? Vocês podem ver, eu vou até passar aqui Ela não aparece no catálogo, tá bom? Então nós temos os 3 erros catalogados em 3 moedas diferentes Mas não temos uma única moeda com os 3 erros apresentados, beleza? Então vale a pena ficar atento aí E eu nem vou trazer valores, né? Se cada erro de forma individual vale de 20, 10 a 30 reais Então uma única moeda que apresenta os 3 erros na mesma data Deveria estar valendo aí pelo menos a soma das 3 moedas juntas Concordam comigo? Concordam ou discordam? Deixa no comentário a tua opinião em relação a essa peça, tá bom? Então, na minha opinião, ela deveria valer pelo menos o valor das 3 moedas juntas Uma vez que ela, unicamente, né? Sozinha, apresenta os 3 erros em questão, beleza? Deixa no comentário a tua opinião sobre essa peça Deixa aí no comentário a tua opinião e a tua opinião também sobre valores E não esquece de participar do nosso sorteio Se inscreve no canal também pra você não perder os nossos sorteios, os nossos vídeos São conteúdos diariamente aqui no canal Ciência Nomismática Então se inscreve no canal aí, beleza? Valeu e eu te espero no próximo vídeo Tchau 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 Tchau